Bom dia, eu me chamo Eliana Luzi Menezes, sou estudante das vernáculas noturno e hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que se chama Variantes para Curandeira, Rezadeira e Bendedeira no Corpo do Projeto Alíquio. Essa pesquisa contou com a orientação da professora doutora Silvana Soares Costa Ribeiro. Primeiramente, a gente tem que entender a língua como atividade social sujeita a variação e mudança no espaço e no tempo. Essa pesquisa se baseia na aplicação da proposta de divisão deletal de nascentes de 1953, em que ele dividiu o Brasil em falares a partir de dados fonéticos. Pautando nisso, a gente vai tentar atestar ou não a vigência citrada original proposta por nascentes, considerando o léxico e a semântica na área temática de religiões e crenças no lado da China. Assim como o Jair Leandro Ribeiro em 2012. Para isso, a gente estudou o que é a série de religiões e crenças da questão 147 a 154 dos estados de Pernambuco, Piauí e Maranhão. Contudo, para fins meteorológicos, nós vamos apenas hoje apresentar a questão 152 nos estados de Pernambuco, sendo esse nosso enfoque. A metodologia seguida por nós, essa pesquisa, ela vai ser a mesma utilizada pelo projeto Alib, em que Cardoso, em 2010, definiu o tripé meteorológico como sendo rede de pontos, informantes e questionário. Aqui nos damos em consideração a rede de pontos das 12 localidades de Pernambuco e os dados foram catalogados através de transcrições grafemáticas e fonéticas. A análise diatópica também foi feita através de uma cartografia experimental, que teve como base e edição cartográfica a professora doutora Ana Regina Telles, sobre orientação da professora doutora Silvana Costa Soares Ribeiro. Essa aqui é a nossa rede de pontos com as 12 localidades do Pernambuco, do estado de Pernambuco. E aqui nós temos a pergunta, a QSL 152, como se chama a pessoa criada de doenças através de ervas e plantas? Aqui temos nosso gráfico de lexias em percentual. É importante nos orientar que nessa pesquisa a gente optou nesse primeiro momento por trazer o sema do interlexical, no caso curar, raiz, benzer, rezar, devido ao grande número de variantes semofológicas que se obteve a partir dessa pesquisa. No momento nós trabalhamos essas variantes semofológicas e suas aplicações, mas agora nós vamos até a esse primeiro dado. Aqui está a nossa primeira cartografia experimental, em que a gente percebe duas áreas mais ou menos coesas nesse estado de Pernambuco. Uma mais ao litoral do estado e a outra mais interior do estado, e no meio de ter essa área de transição. Como resultado, a gente percebe que segundo a criança popular, há uma separação de ligamento entre questões espirituais e o corpo, por isso isso muitas vezes influencia na saúde. Então, pontuando nesse princípio, percebe-se que na contramão da ciência, numa perspectiva mais pragmática, científica e racional, essas práticas religiosas ainda continuam ganhando espaço na sociedade moderna. Contudo, elas estão perdendo referência ao linguístico e caindo em desuso entre os jovens. Outra consideração final que pode ser feita é que a descrição desses dados se realizou se a partir da radical, como eu acredito, rezar, benzer, curar, teve um grande número de variantes semofológicas. Também percebeu-se que um expressivo número de lexias do feminino para essa questão do 5.2. E conclui-se que a escolha de forma determinada, a pessoa que, na construção da pergunta, ela acaba se induzindo a uma instituição de gênero. Houve também uma predileção pelo sufixo eiro. E também nota-se, para terminar, que através do tratado de isolórios, a gente percebeu o surgimento de duas áreas linguísticas, mais ou menos coesas, no estado de Pernambuco. Essa aqui são as suas referências e nosso apoio e financiamento, PIVIC UFBA, FAPESB, UFBA e Projetórias Univísticas do Brasil. Muito obrigada.